O Cristo Redentor Acolhe uma preciosa campanha, campanha de saúde em nosso país Uma campanha mundial, tema da hepatite que às vezes é tão pouco divulgado E é uma situação de epidemia A gente hoje aqui quer dar visibilidade a essa campanha A maioria das pessoas não sabe que a hepatite Eu digo a hepatite como um todo, principalmente a hepatite B e a hepatite C Elas são consideradas hoje a epidemia do século Elas são a maior epidemia desse século Ela é 15 vezes, pelo menos, maior do que a AIDS O que você acha que a hepatite é uma epidemia? O que você acha que a hepatite é uma epidemia?